Depois de ser criticada num programa de TV, a Jéssica Caiane... E quem é a Jéssica Caiane? De quem? A de quem? Ah, de quem? Ela resolveu sumir das redes sociais, cancelou o trabalho e deu uma reviravolta aí na própria imagem, tá? Mas pra isso, gente, ela perdeu muito dinheiro. Quanto? Quer chutar, Judite? Quanto? Ter cair de 500 mil reais. É, pra ela é pouco. A menos na conta, vamos ver. É, pra ela é pouco. Não vai fazer diferença pra ela. Por essa, nem o futuro esperava. Não mesmo. Do nada, depois de um tempo afastado das redes sociais, a influenciadora Jéssica Caiane, a GK, que era assim, apareceu desse jeito. Um rosto mais delicado, lábios menos volumosos, cabelos na cor natural. Mas não é só isso. A influenciadora também suavizou a maquiagem e mudou o estilo de roupas. Até os gestos estão mais delicados. Jura que é a mesma pessoa? Quase irreconhecível. Muito mais bonita. Mas, afinal, o que aconteceu com a JK? A gota d'água veio depois de uma piada feita pelo humorista Fábio Porchat. Nas redes sociais, começaram a pipocar várias histórias sobre ela. JK foi acusada de estrelismo nos bastidores de um filme em que foi protagonista. Rumores de que a influenciadora não gostava de ser contrariada e era diferente por trás das câmeras vieram à tona. Em meio ao caos, ela resolveu tomar um chá de sumiço na internet. Nesse tempo, ela aproveitou para retirar a harmonização facial. A vontade é que o ácido hialurônico é um produto que pode ser retirado. A gente vai fazer aplicações, pequenas sessões, né? E vai retirando esse material aos poucos, de forma que o rosto vai perder naquele excesso de volume que estava proporcionado pelo ácido hialurônico. Quando apareceu bem diferente, JK causou nas redes sociais. O novo visual foi muito elogiado. Claro que ela não escapou nem das piadinhas. O que um esculacho bem dado não causa, né? Até meme de antes e depois fizeram da influencer. Parece que existe vida, sim, após o cancelamento, viu? A JK fez uma mudança radical e apareceu mais natural, mais doce. Mas será que a aparência influencia tanto assim em relação ao que as pessoas pensam de nós? Nas ruas, parece que sim. Mostramos uma foto da influenciadora e mesmo quem não a conhece, deu uma opinião. Ela passa uma imagem de uma pessoa bem feliz, bem alegre, espontânea. E é essa? Passa uma vibe totalmente diferente, né? A aparência pode influenciar, e muito, mas segundo esse especialista em marketing e imagem, não se sustenta com o tempo. O comportamento, as posturas, sobretudo as atitudes. Desde que aquilo seja coerente com os seus objetivos, aquele visual, aquela aparência, você vai estar no caminho certo ou não. Para ele, JK precisou de um chacoalhão para voltar a ser natural, que foi justamente a característica que lhe deu a fama. Esses mesmos seguidores esperam que ela seja autêntica, que ela seja fiel às suas raízes. A partir do momento que ela perde esse compromisso, causa um estranhamento. Você achou que ela fez bem em voltar a ser o que ela era? Claro, claro. Acho que todo mundo tem que ser o que é.